Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, vale ou no monte adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me prender nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.